A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O GRANDE DES CASCAS E Ainda TEM MAIS NOVO NO LOTE E TÔ AVORTA AU. TOU A VONTADE E AS TECLANTAS ESTOU COM MAVALADO Só TOU A TENTA A VER MAIS VERDO QUE ALVALADO E SOU NOTAS DE CENHO TENHO BLOTAS DE CAIXA E FAZ O PRESTE DE CHUVE AGORA A INCATOTAS REVEIM YO DIGO A DEIS MINHAS QUERIDAS e depois mete a coca nos rins se não queres ver o que é que é se diga sem ser óbvio para tis. Aconteçam o que acontecer, ninguém toca no piso. Se eles aparecerem eu estou limpinho, ninguém toca no piso, não. Tu não és take fake, só porque estás no clare straight. Eu pego, fumo e se tiver sono até no clare de teito. Olha, não vendo os meus versos nem para dar plate. Tu para mim és puro fofo, done cake. E mentaliza as tuas gramas são minhas player. Onde quer que eu vá eu vejo-as na minha plateia. Eu tenho a vizinha cheia e aquilo que eu vizinho até é a minha vizinha cheia. Agora vamos. Agora. Estou desculpado. Obrigado. Estamos sofridos. Vendo a risa sempre passa a explodir. Chuz e manda vez até que faça zumbir. Diz elas que não é uma puta tudo o que não foi. Estou desvios. Se a conversa não é igreja ouve puta filha. Abres como a malta chanta. E ser o chato à tampa. É garantido que os campos são tão bacanas. Não estou armado em pau. Se estou armado em pau. Ficas sem ti com grito. Estou de gravar de chão. Estou com as aldeias na abim. Estou com as aldeias na abim.